Pela estrada da vida nós vamos, para trás não podemos voltar Pra rever os momentos felizes que passamos em certos lugares Mas na tela da recordação, o passado eu vejo presente Através do canal da saudade, vejo o videotape girando na mente Nesse tempo eu vejo meus pais, que já foram pra eternidade Vejo até a escolinha modesta, onde entrei com sete anos de idade Tudo isso são coisas que foram, mas pra mim vive ainda os momentos É o canal sobre a tela, vibrando ao alcance dos olhos do meu pensamento Rodo o tape e vai passando cenas, do passado em minha lembrança Minha esposa que hoje é velhinha, vejo ainda na flor da infância Vejo ainda nosso casamento, na capela de São Sebastião Ouço até o órgão tocar, na hora sagrada da nossa união Esse tape é muito comprido, para o fim ainda demora Eu desligo a recordação, pra falar um pouquinho de agora Quero agora falar do presente, onde eu me encontro velhinho Caminhando na estrada da vida, talvez já no fim do meu longo caminho